Notícias ao vivo na rádio Boca de Litro Olha aí, a gente volta aqui, Rádio TV Web Boca de Litro Tá, dessa vez, vamos colocar aqui mais uma pauta Do ex-prefeito de Barra do Corda, né, o atual deputado O Elric Oliveira Costa da Silva A representação criminatória de Crime 272 Representante noticiante do Ministério Público Federal E o representado, o Elric Oliveira Costa E tem uma decisão que diz o seguinte O Ministério Público Federal, com base nos autos Ofereceu denúncia em fase de Elric Oliveira Costa da Silva Imputando-lhe o tipo penal previsto no artigo 1º, inciso 7 Do Decreto-Lei nº 201 de 1967 Tá, aduz o órgão ministerial que, conforme apurado No incluso inquérito civil ou denunciado Ex-prefeito do município de Barra do Corda Deixou de prestar contas dos recursos provenientes Do termo do compromisso PAC 2, nº 9269 de 2014 Cujo objeto seria a construção de quadra escolar Localizada no povoado Ipiranga E do termo de compromisso PAC 2, nº 10086 de 2014 Tendo como objeto a construção de escola com 6 salas de aulas No bairro 13 dela, firmados com o FNDE Requisitadas informações, o FNDE informou que, de fato Os dados da prestação de contas não foram recebidos pela autarquia Apesar de um prazo para as prestações de contas Terem findados em 21 de abril de 2019 Quanto ao TAC PAC 2, nº 186 de 2014 E em 29 de agosto de 2019 Quanto ao TAC, ao PAC 9269 de 2014 O valor total repassado, cujas contas não foram prestadas É de R$ 786.415,59 Como se sabe, todo agente público está obrigado a prestar conta Dos recursos financeiros sobre sua responsabilidade Isso está lá no artigo 70, no parágrafo único Da Constituição da República Rapaz, um boca de letra tem um aditor muito bacana demais Um texto desse, mas vamos continuar Afinal de contas, trata-se de dinheiro público A prestação de contas presta-se a implementar O controle financeiro da administração pública E sem ela, tornar-se-ia Impossível averiguar a correção Da aplicação de dinheiro público Mais uma do ex-prefeito de Barra do Cota Não é isso? E ainda tem mais No despacho dessa ação Diz que, tendo em vista o acusado Devidamente citado Deixou transcorrer o prazo Para a apresentação da resposta à acusação Intime-se à Defensoria Pública da União Para promover a sua assistência jurídica Bem como apresentar respostas No termos do artigo 396 Aí a gente diz assim, né, poxa O atual deputado é um coitado Tem que... A União dá um advogado para ele, né Ele foi eleito por mais de 40 mil votos Né Não teve dinheiro para bancar uma campanha Para deputado Foi prefeito em Barra do Cota Durante oito anos O que a gente vê? A quadra do Ipiranga Quadra não Tá? Quadra porque a gente colocou ali Num retângulo Numa estrutura que está lá Mas não tem A Escola Aurora Falcão No bairro Tris e Dela Ainda está lá Tá? Sorrir e bater No ombro da pessoa E dizer que você é meu Meu amigo Só na hora de ganhar votos Prefeito Eric Costa Dizer que ele não é um cara inteligente Eu iria estar aqui Promovendo uma mentira É inteligente Né Ficar oito anos no mandato De uma cidade como Barra do Cota Não é falta de inteligência Isso é um Albert Einstein Da política Né Foi terminada Os setecentos e oitenta e seis mil Tá faltando Né Assim como outras obras E aqui Tá aqui a matéria Ministério Público Federal É o boca de letra Alguém Quando eu postar esse áudio Vai dizer assim Ah, mas por que que não fala Do atual prefeito de Barra do Foda? Se escorregar Entra também Né E a gente tá Muito mais Acompanhando O prefeito atual De Barra do Foda Do que o ex-prefeito De Barra do Foda Porque a gente anda Junto aonde está o problema O problema já foi denunciado Também do prefeito Daqui de Barra do Foda E referente a estradas Que estão Cortadas O pedido foi feito E a solução pode estar indo A gente faz o pedido O prefeito Claro que gosta Pode prestar conta Não pode? Mas vai esperar Um advogado da União Rapaz Porque ele não pode pagar Né Não vamos cair nessa Pelo menos Muita gente Já não cai mais Coitado São os alunos Que estavam esperando Para estudar Na escola Aurora Falcão Coitados São os alunos Que precisavam Praticar esporte Na quadra do Ipiranga Esses são os coitados Rádio Web TV Boca de Lido Deixando você Muito mais do que informar Por dentro da situação Se ligue na frequência Na melhor cidade Rádio Boca de Lido Rádio Boca de Lido Rádio Boca de Lido